Só minha cama Eu vou mordendo o lençol e o travesseiro Como se fossem pedacinhos de você É madrugada, não me vem o sono No abandono amanhã não vou te ver Já me disseram que vai estar naquele hotel Onde seus beijos me levou quase no céu De lá eu vim arrebentando de prazer Quando vocês tiveram o quarto dezesseis Por coincidência começar a ouvir boleros Pega o interfone e chama alguém dessa depressa Por piedade, esta música eu não quero É minha voz que vai ouvir nesse instante Em aventuras com seu amante secreto Só não te esqueças que no quarto onde estás Há pouco tempo fui seu amor predileto Quando vocês tiveram o quarto dezesseis Por coincidência começar a ouvir boleros Pega o interfone e chama alguém dessa depressa Por piedade, por piedade, esta música eu não quero É minha voz que vai ouvir nesse instante Em aventuras com seu amante secreto Só não te esqueças que no quarto onde estás Há pouco tempo fui seu amor predileto Pega o fim do 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 fim do